Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu sou professora de jogos populares do projeto Mundo Novo Paraíso e na aula de hoje, iremos aprender a confeccionar pipa, tá? Lembrando que alguns alunos já retornaram presencialmente e eu ensinei eles a confeccionar a própria pipa, ok? Vamos lá? Então, galerinha, para confeccionar pipa, tá? Os materiais que nós vamos precisar são duas varietinhas de bambu, ok? Cola, vamos precisar, uma tesoura e a linha para poder amarrar, ok? E também o papel que a gente vai utilizar para montar essa pipa. Cola, vamos precisar, vamos precisar, vamos precisar, vamos precisar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí